Fala galera, aqui é o Lucas e hoje nós estamos com mais um vídeo de Mellow Pregrounds. Hoje a gente vai aprender a como fazer o Titã TV Man. A parte 2 do TV Man, né? Então vamos ensinar como fazer o Titã TV Man. Primeiro a gente vai começar pegando uma TV igual a gente fez no vídeo anterior. A gente vai fazer os mesmos passos, vai colar na cabeça do Mellow, bem assim. Agora tá assim e agora a gente vai pegar um terninho pra ele, que nem a gente fez no vídeo passado. Então vamos lá. Agora é uma parte muito importante do Titã TV Man. Bota mais TV, porque o Titã TV Man tem aquela TV mais em volta dele. Vamos deixar um pouquinho menor pra cabeça no meio, pra TV do meio ser a maior. Daí a gente vai diminuir o tamanho, daí vai ficar bem assim, do jeito que vocês estão vendo. Agora a gente pega, cola aqui, desse jeitinho. Gente, deixa eu ajustar aqui. Ah gente, eu fiz um negócio errado, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar. Agora bem assim. Pelo que eu tô vendo, eu acho que tá tudo certo, não sei. Tá bom? Agora vocês vão ter que mudar a gravidade, simples. Vixe, gente, fiz um negócio errado. Vou arrumar. Tem que ficar bem dentro da TVzinha de médico. Vocês vão botar aí. E bem assim, galera. Assim que ficou o nosso Titã TV Man. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Então galera, esse foi o vídeo. Se vocês já gostaram, deixa o like. Então, falou. Bye, bye. Tchau, tchau.